Olá a todos, neste vídeo eu quero mostrar para vocês como que vocês podem usar o Cheechat, que agora faz parte do Academic AI, que é um projeto que eu tenho nesse site, que é de usar a inteligência artificial para ajudar a resolver problemas científicos. Hoje eu peço desculpas já pelo barulho de fundo, porque hoje é domingo, né? Infelizmente domingo eu moro perto de um alojamento de empresa e domingo é sempre o inferno. Mas eu queria muito gravar esse vídeo porque estou bastante empolgado, lancei a ferramenta, na verdade eu já lancei essa ferramenta há bastante meses como artigo científico, mas ontem eu lancei ela como parte do Cheechat, que até então ela era uma ferramenta experimental, eu tinha, era uma ferramenta experimental, então eu meio que tinha, inclusive eu vou deixar para vocês o artigo científico, o artigo científico ele foi revisado e aceito em revisão aberta, o Open Review, que também vou deixar para vocês também, se tiver curiosidade no blog, no nosso blog tem informações de como funciona o Open Review, e o artigo recebeu excelentes avaliações, excelentes críticas, e agora eu decidi disponibilizar como ferramenta. Para você usar essa ferramenta, você vai precisar entrar nesse link aqui, que é do nosso site, eu vou deixar o link na descrição, nesse link tem as ferramentas que eu estou disponibilizando com o Academic AI, como vocês podem ver, tem várias ferramentas, atualmente ela é a última ferramenta, que aplica técnicas de análise de dados aos seus dados. Para você usar essa ferramenta, você vai precisar ter um login, o login pode ser feito com conta de Facebook, com uma conta Google, Gmail, e-mail, qualquer uma dessas opções funcionam. Quando você fizer o login, somente por curiosidade, aqui tem um e-book, que eu publiquei, que é uma reflexão mais genérica, mas quando você acessar pela primeira vez, vai criar para você uma conta, nessa conta será colocado alguns créditos para você poder experimentar, brincar com a ferramenta. Aqui eu vou tentar fazer para vocês uma análise, uma análise simples, nada muito complexo, mas eu já testei essa ferramenta em inúmeros cenários, inclusive com banco de dados grandes, por exemplo, nós vamos usar aqui um banco de dados de diabetes, que na verdade é uma versão diminuída desse banco de dados grande, que pode ser disponibilizado, que está disponibilizado online, no site chamado Kengo, e são mais de 10 mil amostras, o que é basicamente um Big Data, mais de 10 mil amostras de pacientes com diabetes, é basicamente um Big Data. Então, nesse caso especificamente aqui, eu vou mostrar para vocês a ferramenta, a gente vai usá-la com dados diminuídos, mas não é porque a ferramenta não consegue fazer, é porque realmente não tem por que fazer, mas num artigo científico eu mostro para vocês alguns dados com banco de dados maiores, então o fato de eu estar usando a ferramenta menor aqui não tem nada a ver com a limitação da ferramenta, tem mais a ver com o... mais para a gente poder rodar mesmo, né? Quando você vai em Get Started, que seria iniciar, você será direcionado para a ferramenta, né? Tudo isso que é feito de forma automática, né? Você ganha 10 mil token, token basicamente é como que essas ferramentas, os modelos de linguagem, eles usam o conceito de token, tudo se transforma em token. Então, no futuro, muito possivelmente, eu vou mudar isso, isso vai ser cobrado em reais, em vez de ser token, vai ser em reais, porque muito possivelmente no futuro eu vou querer disponibilizar algumas outras ferramentas, eu vou querer disponibilizar algumas... algumas ferramentas mais avançadas, porque no momento eu estou usando o ChatDBT, que é a versão mais rápida e mais barata, mas tem uma versão muito melhor, que eu já ia para T4, né? Que eu tenho usado também, mas para esse tipo de análise ela é o suficiente, né? Basicamente, quando você faz esse login, novamente, você vai aqui no site, vai ser criado para você automaticamente uma conta e vai ser colocado automaticamente para você créditos, né? Ao você clicar, ao você clicar aqui, nessa Get Started, você será direcionado automaticamente para essa ferramenta, né? Que já tem os créditos para você, aqui somente por curiosidade, o artigo está aqui, somente por curiosidade, né? Somente por curiosidade, não, somente por curiosidade, o artigo está aqui, esse aqui é o artigo, né? O artigo científico, né? Essa aqui é a versão mais recente, ele foi aceito no final, revisão aberta, por 27 revisões, todas positivas. E aqui você tem o perfil, né? Lá no Product Heart, que é basicamente uma plataforma que a gente lança esses produtos, né? Mas o mais importante que eu vou mostrar para vocês é como que vocês fazem a análise, né? Análise, você vai ter que fazer, é uma interface, lembrando que é uma ferramenta que está em desenvolvimento, então qualquer sugestão que vocês tiverem, qualquer problema, você pode enviar, porque pode, muito provavelmente, tem muitos bugs, muito possivelmente a ferramenta tem bastante coisa para ser melhorada. Mas quando vocês fazem, vocês colhem o arquivo, né? Somente para vocês verem como que é o arquivo, né? Antes de eu fazer o upload do arquivo, eu vou mostrar para vocês a ferramenta, deixa eu mostrar para vocês antes aqui, como que é. Esse arquivo que eu baixei, né? Ele está aqui, basicamente é isso, ele é um arquivo que eu simplifiquei, né? Deixa eu ver quantas amostras que tem aqui. Tem 600 amostras, mas o banco de dados original, ele tem 10 mil amostras de pacientes com diabetes. Então, do banco de dados, eu separei algumas variáveis de interesse, que foi o nível de HbA1c, né? Que é basicamente uma ferramenta, eu já tenho artigo sobre o assunto, é perfeito para fazer previsão de diabetes. Idade, o índice de massa corporal, o nível de glicose, se a pessoa já teve ou não, problemas de coração, hipertensão e diabetes no final. Então, basicamente, são 7 no total, aqui tem menos, mas são 7 variáveis no total que vai dizer se o paciente tem não diabetes. Eu já brinquei muito com os bancos de dados, em vários cenários, ele dá bastante resultados interessantes para você aprender a relação entre diabetes, pacientes diabéticos, pré-diabéticos, na verdade, e certos cenários. Já estudei esse banco de dados com bastante, 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 repetidamente. Então, um banco de dados bem interessante. E, nesse caso, nós vamos estudar esse banco de dados que eu mostrei para vocês. Para isso, vocês precisam fazer o upload, você precisa fazer o upload do arquivo, ele está aqui, olha, porque está em diabetes, e você vai fazer o upload, e aperta aqui em upload. Pronto, aí o banco de dados já está disponibilizado. Então, nesse momento, a gente pode começar, por exemplo, dizendo um olá, mas não é obrigatório, você pode fazer da forma que você quiser. Você pode ir direto ao ponto, mas vamos só fazer um olá aqui para vocês verem como funciona. Lembrando que isso é um chatbot, então, como o chatbot respondeu, está vendo aqui, olá, como posso ajudar você, e parece que enviou um arquivo, como posso auxiliar. Como é uma inteligência artificial, que você usou aqui, tem o cuidado de tokens que você usou, se você está habituado com as outras ferramentas do Academic AI, essa gasta muito mais tokens. Por exemplo, foram 250 tokens, só para dizer um olá. por quê? Porque essa ferramenta, na verdade, ela faz a análise do dado para você, ela analisa todo o arquivo para você. Então, toda vez que você comunicar com ela, ela vai fazer uma análise completa do arquivo, vai ver se o arquivo tem informação que pode ajudar na resposta. Então, ela é uma ferramenta não para você ficar conversando, como eu estou dizendo, é uma ferramenta para você fazer análise mesmo. Então, se você quiser já iniciar direto a análise, para economizar token, lembrando que você era batido, aqui, está vendo aqui, foi batido, você ganha 10 mil tokens de início, que é bastante coisa, dá para você fazer bastante análise, não digo bastante, mas dá para fazer, acho que uma análise, mais ou menos, dá para fazer, para pelo menos você conhecer. E para você recarregar a ferramenta, você tem que entrar em contato comigo, por enquanto eu estou recarregando por Pix, mas no futuro eu vou fazer por outras formas, é você recarregar a ferramenta, você vai ter uma noção mais ou menos de como funciona. E é bastante coisa, eu não sei o valor exato, mas eu acho que um real, você consegue mais de um milhão de token, mas na verdade, com um real você recarrega um milhão de tokens, ou mais ou menos algo do tipo, tem que olhar o valor exato, mas é bastante coisa, para você recarregar com um real, um milhão de token é muita coisa. Então, o que a gente vai fazer na verdade, o banco de dados já está lá, já está carregado, aqui eu abri no computador só para mostrar, está vendo, já está recarregado, fechar aqui, ele já está recarregado, e agora você pode começar a fazer análise. A primeira análise que eu quero fazer, na verdade não foi a seguinte, vamos pegar aqui o banco de dados que a gente tem, o que ele tem? ele tem o seguinte, ele tem o paciente diabético, e o paciente que é hipertenso, vamos tentar descobrir, vamos tentar, vamos ver o que acontece, a gente tentar descobrir se tem alguma relação entre hipertensão, eu vou pegar essa coluna aqui, hipertenso, hipertension, vou pegar aqui, poderia verificar se existe alguma relação, aí você pode fazer perguntas, a relação entre hipertensão e diabetes, olha que interessante, você vai fazer uma pergunta genérica, uma pergunta que você faria a uma pessoa em geral, e a pessoa tinha esse pão direito de cabeça, nesse caso, o chat vai usar o banco de dados, que é o banco experimental, isso são mais de 10 mil pacientes, foram coletados nos Estados Unidos, o banco de dados é público, é um banco de dados que a gente usa para fazer análise, testar ferramentas, já usei bastante nos meus artigos, mas você vai ter acesso a mais de 10 mil pacientes, nesse caso, a gente está usando 600 pacientes, mas se quiser usar o banco de dados completo, você pode usar, mas nesse caso, a gente vai usar 600 amostras de pacientes, para poder responder uma única pergunta, isso seria o que chamamos, nesse caso especificamente, nós chamamos de medicina baseada em evidências, mas você pode pensar que é política baseada em evidências, mas o importante é que a resposta que você vai receber, ela não é baseada em opinião, não é baseada no que eu acho, o que você acha, é baseada no que os dados falam, ou seja, foram coletados mais de 10 mil pacientes, eu peguei 600 pacientes, de forma aleatória, balanceei para ficar 300 de um lado, 300 de outro, ou seja, 300 com diabetes, 300 sem diabetes, e vou fazer uma pergunta, e o chat BT não vai me responder baseado no que ele pensa, ou baseado no que ele acha, é baseado no que a estatística nos fala, baseado no que os dados nos falam, você basicamente vai conversar com os seus dados, vamos dizer o que ele fala, eu mandei, vai demorar um pouco para fazer a análise, porque ele está fazendo a análise, mas não demora muito, demora alguns segundos, já está disponibilizado, perfeito, aí já começa a responder, aí já eu respondi a primeira opção, primeiro foi a pergunta, poderia achar que a análise, aqui, aí está de baixo para cima, não sei se vocês acharam que isso é, acharam que é um problema, no futuro eu vou melhorando a interface, então a primeira resposta é, claro, a primeira resposta é, claro, para investigar a relação entre hipertensão e diabetes, podemos realizar uma análise estatística dos dados fornecidos no arquivo, vou iniciar carregando o arquivo, ele vai te atualizando, vou iniciar carregando o arquivo, aí às vezes, já aconteceu isso comigo, te dá um problema no arquivo, às vezes, a gente que é brasileiro, nós usamos a vírgula para separar decimal, e eles usam, eles usam o ponto, e o arquivo que a gente vai ter, que você tem que usar, tem que ser um arquivo, CSV, que é como separar, você quer ver o que é mesmo? quer ver? eu acho que é como separated, valor, é como separar, você, é como separar, valor, formato, formato, que é como separar eles de velho, está vendo? que é basicamente, no caso, tem que ser separado para o ponto, se você abrir aqui, por exemplo, o arquivo aqui, você vai ver aqui, você vai ver que, por exemplo, aqui, 25, por exemplo, 25 é, está separado com 25, está vendo? 25.19, em português, seria 25,19, mas em inglês, é 25.19, que é o índice de massa corporal, isso é importante, mas em geral, eu já tive uma experiência que o próprio sistema, ele já faz para você, correção, eu te aviso, vou tentar corrigir para você, ele te avisa, vai lá e corrige para você, aí ele recarrega, legal que é tudo automático, ele vai corrigir, ele vai recarregar, e às vezes, já teve uma única situação, que não conseguiu consertar o formato, aí eu mesmo tinha que fazer manualmente, mas a minha dica, às vezes, que é uma situação especificamente, para você evitar de gastar o seu token, de forma desnecessária, ou você evitar, por exemplo, de gastar seu dinheiro desnecessariamente, em algum cenário, você mesmo faz esse tipo de transformação, por exemplo, eu recentemente, eu queria fazer um teste, que está aqui, isso aqui é feito basicamente com ele, usando essa ferramenta, se você ver aqui, por exemplo, essa processão, uma análise, eu tenho usado muito essa ferramenta, então, uma ferramenta que eu tenho usado com bastante frequência, e nesse caso aqui, especificamente, vou mostrar para vocês aqui, uma análise que eu fiz, usando essa ferramenta, eu não fiz essa análise totalmente na mão, esse aqui é um site, que eu montei da minha região, eu fiz um estudo, fiz uma análise, e nesse caso especificamente aqui, quer ver qual deles, vamos ver qual que eu fiz aqui, esse caso aqui, validando nossa pesquisa, teve um que eu fiz sobre religião, esse aqui, o que os dados não dizem sobre religião, então, eu não fiz isso que totalmente, eu fiz passe, eu poderia ter feito totalmente, usando o cheat chat, que é essa ferramenta que eu estou apresentando, mas eu decidi, para evitar, para garantir que o Estado ficaria como eu gostaria, para garantir, eu fiz o primeiro passe, o que eu fiz? O arquivo que eu dei para ele, tinha religião, e tinha em quem o candidato votou, então, eu transformei essa variável em variável binária, aqui eu até falo que eu usei o cheat chat, está aqui, eu usei o cheat chat, está aqui, então, antes de eu entregar para ele, eu entreguei para ele um arquivo binário, o que eu fiz, o que eu entreguei para ele? Eu entreguei um arquivo para ele, um arquivo para ele que tinha, se a pessoa votava, votava ou não no candidato, e se a pessoa era evangélico ou católico, então, ao invés de entregar para ele o arquivo igualzinho, o arquivo que eu coletei, eu entreguei um arquivo que tinha duas colunas, uma coluna tinha, se a pessoa era evangélico ou católico, que era 01, E a outra coluna não tinha se a pessoa votava no candidato Aquela 0 ou 1, que é a variável binária Então eu já me fiz um pré-proçamento Mas você pode pedir ele pra fazer isso pra você Se você quiser, não tem nenhum problema Mas se você observar aqui, eu comento aqui Eu até deixei o histórico Ele cometeu um erro Inicialmente, né, quer ver Dime um pouco mais Ele tinha cometido um erro inicial O análise, né Quando eu pedi pra fazer, perguntei pra Diga Um pouco mais como você fez a análise Você testou o independente Entre variáveis, porque ele supôs Que as variáveis eram independentes Aí ele explica Ele supôs que a variável é independente Quando eu perguntei pra ele, eu vi que ele tinha suposto que o voto No candidato e a religião Eram variáveis independentes, mas não são variáveis independentes Aí eu tinha que explicar pra ele Pra essa ferramenta, que as variáveis São variáveis do mesmo formulado Que a mesma pessoa respondia a religião E a mesma pessoa respondia Se ela votava ou não no candidato Por que isso é importante? Porque essa ferramenta Apesar de que ela é excepcional Ela é uma coisa, eu diria, até revolucionária Que você pode usar Ela não vai eliminar totalmente o cientista de dados Você ainda precisa saber o que você está fazendo Então, ela é basicamente uma ferramenta Que vai acelerar o seu trabalho Mas é importante que você saiba o que é estatística Que você saiba, por exemplo Ver se houve alguma coisa Se a análise foi errada Nesse caso, ao conversar com ele Eu percebi que ele fez uma Aqui eu explico melhor Eu vou deixar aqui no link Mas a primeira análise que ele fez Ele supôs, que eu não havia explicado direito Que as variáveis eram independentes Então, o tipo de análise que ele fez Foi errado Mas por que eu não tinha explicado pra ele Pra esse Pra ele artificial Que essas variáveis eram independentes Eram correlacionadas E depois que eu percebi Que havia essa inconsistência Porque como que eu descobri? Depois que eu fiz a análise Eu fiz uma análise paralela Usando o Google Pra poder me assegurar De que não havia nada Eu sempre faço isso Então a minha sugestão É que você nunca faça essa análise De forma cega Você sempre tem um Sempre critique Você pode criticar a ferramenta Perguntando ela diretamente Mas você pode criticar ela Fazendo a busca no Google Por exemplo Você pode pegar o teste que ele usou Se eu perguntar Ele vai te falar qual teste que ele usou E ver se no Google Tá correto Ver se realmente Esse teste é o melhor Pra essa área Então a ferramenta Ela não elimina totalmente O cientista de dados Ela apenas facilita o trabalho E é uma coisa que eu só usando Pra você ver Então nesse caso Nós aqui Nós vamos Ele falou o seguinte Claro Beleza Aí ele deu a segunda Aí ele respondeu Na segunda mensagem Nós tudo que isso é automático Você fez uma pergunta Ele foi te respondendo As colunas relevantes Para as análises São hipertensão Tá correta E note quem Quem induziu isso Quem chegou a essa conclusão Foi a própria ferramenta Foi a própria ferramenta Em nenhum momento Aqui eu falo A única coisa que eu falei Foi o seguinte Poderia verificar Se existe uma relação Entre hipertensão e diabetes Aí ele já concluiu Que a gente vai ter que usar Duas colunas A coluna de hipertensão Que é em inglês E diabetes Vamos calcular A correlação Entre as duas variáveis Para verificar a distância Ou correlação Lembrando que Vamos A correlação entre as duas variáveis Lembrando que Correlação É algo linear Correlação Não é uma medida É uma medida linear Entre variáveis e linear E muito possivelmente Por ser um fenômeno biológico A relação entre hipertensão E diabetes É não linear Mas vamos ver A gente vê aqui A segunda resposta A correlação entre hipertensão E diabetes É precisamente de 30 Isso indica Uma correlação positiva Tendo correlação positiva Leva entre as duas variáveis O que sugere Que existe uma relação Mas não é relação Muito forte Para investigar mais a fundo Podemos realizar A análise estatística Mais avançada Ou visualizar Aí pergunta Posso ajudar Posso ajudar com isso? Aí vamos responder Sozinho Claro Siga com As análises Vamos ver Onde que ele vai Note que você ainda tem 6 mil tokens ainda Lembrando que eu estou usando Os tokens de graça Que você vai receber gratuitamente Você já conseguiu fazer Uma nada Até interessante São 600 amostras Aí caiu Ele continua O p-valor Do teste aqui Quadrado É aproximadamente O que é Extremamente baixo Isso sugere Que a associação entre hipertensão É estatisticamente significante Lembra que No mundo estatístico No mundo da estatística O p-valor Geralmente É de 0.05 Que é Geralmente o valor Que a gente usa Como Eles usam Geralmente Como Como padrão Nesse caso É extremamente pequeno É basicamente zero Significa que Existe uma associação Entre hipertensão A diabetes Esteticamente significante Ou seja Aquilo achou Que é muito forte O sinal Acima temos a tabela De Tabela de Constitência Esse aqui eu vou ter que olhar Esse aqui também é um bug Tá vendo Acima temos a tabela Isso aqui é É Atualmente ele gerou uma tabela Só que eu não Eu não coloquei a tabela Acima temos a tabela Isso nos permite Realizar a distribuição Conjunta Das Variáveis Dessa Dessa tabela Podemos calcular O teste Que é quadrado Isso eu teria de ver Porque Deixa eu ver se Deixa eu ver uma coisa aqui Eu acho que eu consigo achar Porque na verdade Isso aqui é um Sistema de desenvolvimento Então ele Ele ainda está Sendo melhorado Mas isso que aparece Nos meus arquivos Aqui Deixa eu ver aqui O arquivo Storage Diabetes Será se Aqui Foi gerado no dia 23 Aqui não está aqui não Mas eu acho que Esse arquivo não está disponível aqui não Mas Resumindo Essa tabela aqui Ele não deu a tabela Vamos ver se Isso permite Deixa eu ver se ele vai passar a tabela Deixa eu ver se ele cadê É Vamos ver aqui Cadê a tabela que você está mencionando Ele diz que tem uma tabela Vamos ver se a tabela Para ter um problema meu Porque como eu estou fazendo Essa Eu já estou Consertando os bugs Consertando os bugs Aqui por trás Está vendo aqui Ele colocou A tabela Está vendo Em formato Então Esse aqui está em formato de látex Né Formato de látex Está vendo aqui Esse aqui é formato látex Se não É formato látex Está vendo Deixa eu pedir para ele colocar a tabela Ah tá Mas está vendo aí Agora os tokens já acabam Porque são Não vai ter token suficiente Para Que é só para vocês aprenderem Mas eu vou ver se eu aumento Para vocês esse número de token Porque vocês podem brincar um pouco mais Mas é É Eu vou ver se eu aumento Para vocês Esse token Mas Deixa eu ver se ele vai Deixa eu ver se eu consigo Como eu Essa é a vontade De você ser o chefe Né Eu vou eu mesmo Aumentar os tokens Aqui Talvez eu vou Mesmo aumentar aqui Ver se vai funcionar Porque eu queria ver essa tabela Né Essa tabela eu não vi Mas eu vou Essas coisas Eu vou Eu vou consertando Aos poucos Né Nós somos mais de mil Se você olhar aqui Uma legal é isso Nós temos mais de De mil usuários Né Já temos mais de mil Né É Poderia fazer A tabela Como figura Porque na verdade O que ele mandou Aqui Essas coisinhas aqui Eu tenho que ajustando Tá vendo Isso aqui leva tempo Né Pra ajustando Pra ir ajustando Mas Ele mandou a tabela Aqui em formato Eu acredito Eu acredito que isso aqui É HTML Eu não sei Que que é isso Ele fez a tabela Em forma de figura Tá vendo Tabela de contingência Hipertensão E diabetes Tá vendo Eu pedi a tabela Em formato de figura É o que ele mandou Esse outro Formato Mas eu não vi Foi certinho Tá vendo Aqui já Já deu pra você Aprender bastante coisa Já deu pra você Pra você ver Bastante coisa E terminar E teria o seguinte Que hipertensão Se você observar Aqui Existe um número enorme De pessoas Terem hipertensas E que são Diabéticas Aí seria isso aqui Hipertensão Ou isso aqui O 1 Aqui Se você lhe explica Aqui está A representação visual A tabela de contingência Que luz É de uma célula Com a gente Diabética As células mostram O número de casos Para cada categoria Essa legislação Que nos oferece A precipição de diálogo De relação A hipertensão Diabética Tá vendo aqui Aí Se você pegar aqui Hipertensão 1 Vai ser essa coluna Aqui Então existe um número Bastante alto De pessoas Com Hipertensão Que são diabéticos Tá vendo aqui Se você pegar Hipertensão Que é o número 1 Aqui Você vai ter 14 Que não tem Enquanto 79 Lembrando que Esse banco de dados Eu balanceei Eu fiz certinho De forma que Se tivesse 300 diabéticos 300 não diabéticos Vai ter um pouquinho Assim Mas pouca coisa É o seguinte Isso que já dá pra ver Que a maior parte Dos diabéticos Também são hipertensos Então Se você pegar Por exemplo Diabetes e não hipertensão Tá vendo aqui Aqui vem ainda mais ainda Que são diabéticos E não tem hipertensão Se você pegar Os não diabéticos A maior parte deles Não são hipertensos A maior parte Não são hipertensos Se você pegar Se você pegar Os diabéticos Os diabéticos São esse aqui Você vai ver Que existe Uma quantidade enorme Uma quantidade enorme Existe uma quantidade enorme De De pessoas Então basicamente É isso Como vocês podem ver Olha que interessante A quantidade de conversas Que nós fizemos aqui Eu não estou fazendo Os ajustes Eu vou ter que resolver Esse problema aqui Que eu vi Que vocês viram Na parte de baixo Mas em geral É isso pessoal Eu acho que basicamente É isso Lembrando que Quando acabar os créditos Vai aparecer Essa faixinha vermelha Aqui Mas no meu caso Como eu fiz Eu recarreguei Aqui Eu ainda Basicamente Recarreguei Aqui Recarreguei Então Mas basicamente É isso pessoal Essas vezes Nós somos mais de Mais de 100 Atualmente Na academia Então é isso pessoal A ferramenta Mas dá para rodar Muito mais análise Eu vou deixar para vocês Alguns artigos Que eu escrevi Tem um artigo científico Onde que eu faço Várias análises Faço vários comentários Sobre como usar a ferramenta Como vocês podem ver A ferramenta Ela tem esse potencial Que vocês podem conversar De forma Especial Vocês podem conversar De forma De forma De forma tranquila Como se você estivesse Tendo uma conversa Uma conversa Uma conversa Normal mesmo Uma conversa Uma conversa normal Isso que é o legal O legal é que você consegue Você consegue Ter uma conversa mesmo Como se estivesse Tendo uma conversa Com uma pessoa Uma conversa Com Com um estatístico E o mais legal Como é um modelo de linguagem Você tem acesso A todo o conhecimento Eu já fiz várias análises E às vezes você pode Fazer uma pergunta Por exemplo E o chat A nova versão Agora A nova versão Do chat Ele já vem atualizado Com Essa nova versão Acho que não Mas o GPT-4 Ele já vem atualizado Com conhecimento Até 2024 Então Aquele problema antigo Que o chat Não tinha conhecimento Recente É basicamente Foi resolvido No chat E futuramente Eu vou lançando Essas versões Eu vou Futuramente lançando Essas versões É bom sempre Lembrar isso Por exemplo Quando você gera Figura Por exemplo Aqui Ele gasta Bastante token Porque É tudo Medido em token Os textos São medidas em tokens As figuras São medidas em tokens Basicamente tudo Então basicamente É isso pessoal Normalmente Eu peço desculpas Pelo excesso De barulho de fundo Porque é domingo Aí domingo O espião fica aqui Porque eu moro Perto do alojamento Infelizmente Mas eu espero Que no final O vídeo tenha sido útil E que no final Não tenha sido Totalmente incômodo Um abração a todos